Fala aí galera, beleza? Vou fazer mais um vídeo comentado pra vocês hoje E como vocês podem ver aí, o vídeo de hoje é do jogo Far Cry 3 É isso aí galera Far Cry 3 aqui no meu canal agora Hoje né, no caso Então vamos lá, esse vídeo vai pro Jogando e Aprendendo Como é de costume Vou jogar os primeiros minutos do Far Cry 3, beleza? Então vamos ver o que o Far Cry 3 tem a nos apresentar Pressione Start O jogo tá em português do Brasil Menos a dublagem, acho que não está dublado Mas a legenda já é um grande avanço Uma história Unidade de memória No jogo Armazenamento 1 Aventureiro, Sobrevivente e Guerreiro Vamos no Sobrevivente Que seria o normal do jogo Eu não estava esperando tanto assim por Far Cry 3 Mas apesar de ter jogado o 1 e o 2 Não zerei nem o 1 e nem o 2 O 1 eu não zerei porque eu era muito novo na época Quando eu comecei a jogar ele era muito novo em negócio de PC e tudo mais E o 2 eu não zerei por preguiça mesmo por achar chato pra caramba Mas esse 3 parece que está bem da hora Tem amigos meus que estão viciados no jogo Não param de jogar E pelo que eu vi já de gameplay dele na E3 e vários outros lugares BGS Se eu não me engano o Far Cry 3 estava na BGS E eu ouvi alguns vídeos de outras pessoas no Youtube Estava bem bacana mesmo Olha que gráfico da hora Vixe, já começou a baladinha aí dos riquinhos Olha aí Que da hora É, o pessoal estava falando que vai ter vários animais no jogo Vários animais mesmo Até tubarão, como vocês viram ali Búfalo Várias coisas Olha, uma ravezinha na ilha Olha que da hora Caraca, solta de paraquedas, mano Que louco Esse cara é foda Ah, tu deu uma filmagem Vixe, que isso Ah, maluquinha aí Aquele que apareceu lá Ah, não tá com legenda, velho Como aí Opções Áudio Vídeo Legendas Inglês Francês Italiano Espanhol Aqui, português Aí, agora sim Vamos lá Próximo E Jason Ué Não ligou as legendas, não? Porcaria Vídeo Ah, tá confirmado Ok Ué Tá ali Português, mas não aparece A porcaria das legendas Deixa eu salvar Ok Ah, foda-se Não quer aparecer a legenda Também vai se foder Depois eu vejo isso Ah, agora apareceu a legenda bacana É Esses dois malucos eram daquele grupo lá Que Os riquinhos, será? Acho que era Não sei Eu também tô julgando os caras Eu acho que eles são riquinhos Eu não sei também Mas pelo que eu tava mostrando ali Os caras são, né? É jet ski É salto de paraquedas É balada Não sei o que Então Acho que são daqueles grupos Dos riquinhos Que Só quer saber de diversão Gastando dinheiro do papai, né? Tem como passar isso? Demorando muito, mano Não, não tem como passar Ah, tem como enxer a câmera É, mas tem como passar Então, beleza Vamos ficar ouvindo aí, né? E lendo também Eu tô lendo pouco, né? Apesar de que Provavelmente Eu vou jogar depois De novo o início Pra pegar a história Direitinho Desde quando Eu faço isso Com os jogos, né? Eu não presto muita atenção No início dos vídeos E acabo jogando De novo Depois o início Pra pegar a história Direitinho dos jogos Isso quando o jogo É legendado em português, né? Ou dublado Porque Se só tiver inglês Whatever pra mim Né? Vai dar merda Vai dar merda Cuidado, maluco Tem um cara ali atrás, velho Mano, você vai botar a gente Numa furada Eu tô vendo já Se eu morrer por sua culpa, mano Nossa Se eu morrer eu te mato, velho Com certeza Colbert O que? Colbert Não, lá, lá Vai ele fazer bosta, ó Ai, caralho Chamou o maluquinho Ei, vocês precisam Calma o maluco Nossa Caralho O louco O maluco já desmaiou Só em jogo mesmo É jogo e em filme Dá quatro porradas Com a cabeça ali na madeirinha Já desmaiou O cara poderia estar Com a cabeça sangrando Um pouquinho Pelas porradas Tá tonto, né? Mas porra, já desmaiou? Caralho O meio é fraco, hein? Tá, aqui eu já tô controlando Nossa, que dano suspeito Eu sei que o líder é uma pessoa, velho Não, quer dizer São pessoas, né? Nossa, velho Tá pendurado, mano Nossa Você é louco Fique abaixado B pra baixar Agachar, no caso Reduz o ruído e a visibilidade Putz, cara Quietinho, quietinho Vamos passar aqui Ninguém vai ver a gente Vai lá Ih, o tapete do porco, mano Caralho Tá Quietinho, quietinho Outro porco ali Ninguém vai ver a gente Maluco pular na puta que pariu Espera aí o porro Novo tutorial Pressione Barra de detecção Ah, isso daí Já sei, já Porra, peraí Eu agacho Mas já tô agachado Merda, cachorros Fodeu, fodeu Fodeu Gente, mano Vai, vai, vai Caralho Vai, caralho Fodeu, fodeu Ih, tá um maluco ali Fica quieto Você acha que eu vou fazer o quê? Vou chamar Ei, tô aqui, ó Maluco retardado, velho Parece que eu vou fazer barulho Nossa, velho Tamo cercado de gente Tamo ferrado, mano Tô falando que esse maluco vai foder comigo, velho Mano, se você me ferrar, velho Pega nessas coisas, o mapa Pega aquilo que eu saio daqui Que eu Peguei ali um isqueiro, um tablet Uma câmera fotográfica e um celular E o mapa Da ilha, eu acho E aí, tem uma foto De uma minazinha, eu acho Tá, vamo lá Vamos pensar a mulher depois O negócio é escapar daqui Ih, tem um cara ali, ó Meio que dormindo Caralho, eu tenho que tirar ele do caminho Joga uma pedra ali Caramba, todos os jovens agora Tem que distrair os malucos jogando alguma coisa Como é que eu joga a pedra? Como que eu vou pegar a pedra? Você tem que distrair ele É, joga a pedra para distrair os inimigos Use a distração para eles Tá, como eu quero Ah tá, só apertar pro lado O maluco já joga a pedra Aí, funcionou Vai, vai, caralho Bora, 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 bora Vai, 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 rápido Vai, vai, vai Aí, conseguimos, nós é foda Eita, porra, eita Caralho, velho Você é louco, tio O maluco é ninja Ele jogou a... 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 o pescoço do maluco Ahá, olha só O carinha é bicho agora Não pode, eu não... não consigo matar Não consigo fazer isso Seja homem Seja homem, rapá Oh O negócio aqui é dar tiro e... arrancar pescoço, velho Arrancar pescoço foi meio estranho, né Cortar pescoço, mas beleza Ixi, os maluco vão ser executados Vou ficar aqui pra ver, não Eita, me mataram Nossa, olha aí, velho Vou matar outro Não, não matou não Não, não matou não Subi Tá, vamos lá Os caras ali vendo televisão Vamos, 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 bora, vamos, bora Os caras não vão ver a gente aqui no matinho Só porque tá escuro a gente tá no meio de uma plantação de maconha Eee, jogo mentiroso é foda Ah, jogo mentiroso que é bom, né É que a gente gosta De noite É, deu pra reparar, né Não ia ser eclipse Jogar pedra ali também Aí Tudo bem que tiver aquele simbolozinho, tem que jogar pedra Vamos, ok Pedra, papel e tesouro Engraçado pra caramba Retardado que eu sou, viu Vai, 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 vai Vai, vai, vai Bora, 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 bora É uma bola de futebol É, não vai ser um ovo gigante, né Então, é uma bola de futebol Pelo menos os caras tem bom gosto, né Os caras não jogam golfe, nem beisebol, não É futebol, futebol é da hora Não que golfe e beisebol seja ruim, né Mas futebol é melhor Eu não sou um amigo É mentira demais, velho Tô me passando Nossa Fala sério, meu Deus do céu Jesus, Jesus É muita mentira, Jesus Eu não sou um amigo Eu não sou um amigo Morreu E aí Segura, segura, segura Não, para segurar Aê Por favor, não me enxerga Não, aguenta aí, velho Você tomou um tiro no pescoço, mas Eu vou te salvar, mano Aguenta aí Nossa, que da hora isso, velho Você tentando, tipo Parar o sangramento Logo tu tá desesperado Não, eu respeito isso! Eu vou te dar 30 segundos! Esse trombone não tem que te atirar na linha! Não, não, não! Não, 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 não! Corre, corre! 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 Corre, mano! Corre! Tô levando tiro! Pula! Pula! Isso! Eu apertei o ar e pulou! Ainda bem! Vamos descendo! Descultou! Descultou! Vamos fugir! Desmaiou! Só falta! Só falta desmaiar agora! Na hora da fogo o cara vai desmaiar! Não, não! Acordou! Vambora! Seja homem! Vambora! Corre! 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 More Regardless! Corre! 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 Corre que tem um helicóptero em cima da gente! Oita pora... Droga, droga. Vai, vai. Corre, 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 corre. Ah, tá bom que a gente vai passar aqui. Ih, passamos. Nossa, que mentirada. Aí, corre, corre. Sobe, sobe, sobe. Vai, caralho. Aí, vai, 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 vai. A gente conseguiu subir. Nossa, é muito ninja. Corre, 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 corre. Tem uns viadinhos ali na frente. Meu Deus do céu. Atravessa a selva. Tô atravessando. Em cima dos viadinhos. Agachar, vamos, agachar. Não é pra atravessar alguém. Por enquanto não, ninguém. Vambora, vambora, vambora. Eita, um maluco aqui. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Mata, mata, mata. É, garoto, você é homem. Ah, pô, eu tô apavorado, velho. Vai fazer muito isso ainda. Vai fazer pior, velho. Vai dar tiro ainda. Vai, corre, corre. Agora que os cachorros tão lindos. Cachorros não cansa não. Vambora, vambora. Corre, 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 corre. Tá nem fe... Ixi, fodeu. Ih, fodeu, mano, fodeu. Corre, corre. Eu acredito que dá. Vai, corre, corre, corre. Vai dar. Ih, mano, fodeu. Nossa, velho. Pelo menos eu vou sobre... Ih, não vou não. Caiu na água. Nossa, velho. E agora o jogo vai começar. A Ubisoft apresenta... Nossa, velho. Que início frenético, mano. Isso é louco. Uma produção da Ubisoft Montreal. Montreal, né? Nossa, que início frenético. Uma da hora imagem debaixo d'água. E uma mão me salva. Esse é o Far Cry 3. A mão que te salva do afogamento. Eu acho que eu falei merda. Caraca, já deu isso tudo de vídeo. Já deu os 15 minutos. 16 minutos aí, praticamente. Então... Sangrando... Sangrando o primeiro. É, beleza. Eu vou terminar meus comentários aqui. Vou deixar o jogo rolando mais um pouquinho pra vocês conferirem. Espero por mais vídeos aí no meu canal. Mais vídeos de Far Cry 3 com certeza eu vou trazer. Que só esse iniciozinho aí foi bem da hora. E... Velho, tá muito louco o jogo. Tá valendo a pena. E... Vou jogar freneticamente. Então é isso aí, galera. É... Fique com Deus. Até o meu próximo vídeo aqui no meu canal do Toba. É isso aí. Valeu, falou e fui! Onde estou? Onde estou? Onde estou? Você está dormindo. Bem, não todos vocês. O armado está morto para permitir o Tatao. A CIDADE NO BRASIL